Oi! Pela madrugada! Que bobo! O que é isso? Que linda! Não, tá linda porque tá viva, né? Graças a Deus. Continua viva. Eu também, amor. Meu coração tá meio acelerado aqui. Mas tô bem. Então, e vocês também tão vendo? Barbinha boa, barbinha boa. Barbinha de merda. Nossa senhora. Olha que coisa mais linda. Não tem esse cara aqui. A minha bota também ali. Olha aqui, deixa eu ver. Olha a calça dele aqui. Não faz muita propaganda não. Olha só, tem uma coisa que ele tá aqui. Não sei quem é esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Identifique-se, identifique-se. Murilo Ruffi. 25. Nome da namorada, noiva, patroa? Marília Mendonça. Ei, garoto! Só vou te contar a história. Quanto tempo vocês tão juntos? Vixe, faz um tempo em uns. Três, quatro anos. Vocês fazem o que? Só acompanha. Meu tio é Mayara, dona de chope. É Potiguar. Mayara é ex-cantora, atual dona de marca de chope agora. Aliás, está com quem? Casada com quem? Estou noiva. É o Fernando. Cadê o Fernando que não veio aqui? Ele tá chegando. E, escuta, tem você que é a Mayara e Malavisa... Maravilha. 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 Maraída. Tá nos camarindos. Ela não é social, ela não quer ficar junto com a gente, não. Ela tá procurando... Tá procurando um namorado, né? Porque o Murilo já tá aqui, o Fernando tá chegando. Quem? Você tá guardando? Não, é isso que a gente tá falando. Só ela que tá solteira. Nós, três. Posso falar uma coisa? Tá. Uma música de romance. Pera aí, uma música... Você não tá solteiro? Eu tô solteiro. Então, cara. Eu tô chachoteiro. Pera um pouquinho. Uma música aqui... Tá bom. Uma música que eu vou cantar pra ela de amor. Sim, uma música romântica de amor. Não sei se é ser humano ou se é um anjo. Exagero é falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você. Eu já nem sei se te mereço tanto. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. É bonito! É bonito! É bonito! Gente, posso falar uma coisa? Por isso que o programa dá certo. Porque essas coisas não foram combinadas. E eu me emociono em ouvir vocês. Parabéns pelo lutamento. Parabéns pela simplicidade. Obrigada.